Mas um vídeo? Que demais! Pessoal, uma mulher trans venceu o concurso de rainha de rodeio de São Paulo. Não, nada a ver, irmão. A foto deve estar aí na tela e você vê, né, que realmente ela tem algo a mais. Olha só a matéria. Eu vou postar no meu Instagram mais tarde, quem quiser compartilhar e ver a matéria e ler também, eu vou postar lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que não me segue ainda. Olha só, mulher trans é eleita a rainha do rodeio de Boa Esperança do Sul e ainda ganhou boa votação. Aí fica a pergunta, quem que estava votando nesse rodeio? O Ronaldo Fenômeno? Fica uma dúvida, né? Agora a sociedade está em dúvida. E, editor, tira a música rapidinho que agora eu tenho um negócio muito sério pra poder falar. Galera, eu sei que a situação econômica do país está indo de mal a pior. Agora o governo está querendo aumentar a alíquota de bens e serviços em 28%. Se conseguir aumentar, vai ser a maior do mundo. Resumindo, só imposto, né? É só imposto. E eu sei que muita gente, nesse caos aí que está se formando, está querendo ter uma renda extra ou até renda principal pra poder tentar ficar mais tranquilo diante desse caos todo que está se formando. Se você está buscando isso, fica até o final desse vídeo aqui. Escuta o que eu tenho pra falar pra você, porque pode ser a sua oportunidade pra você mudar o seu financeiro. Mesmo que você esteja em dúvida, fica até o final do vídeo pra você escutar o que eu tenho pra falar pra você. Agora sim, vamos para o vídeo. Certamente que sim. Pessoal, esses dias eu falei do maior flop da DC, que provavelmente vai ser o Besouro Azul, e agora a gente vai ver o filme que pode ser o maior flop e pode quebrar a Disney de vez, que é a Branca de Neve e os Sete Anões, que na verdade não vai ter Branca de Neve e também não terá os Sete Anões. Aí você pensa comigo, o filme vai se chamar a Branca de Neve e os Sete Anões, não vai ter uma mulher branca como protagonista e também não vai ter os Sete Anões. É inacreditável, né? Se você pensar, não tem a menor lógica esse filme se chamar assim. Porque se não vai ter os elementos principais que a trama gira, qual que é o sentido de fazer um filme desse? Olha só a mulher que vai fazer a Branca de Neve. Olha só isso. Essa vai ser a Branca de Neve. Você vê que a mulher, ela parece uma mexicana, nada contra, né, os mexicanos. Mas se o nome do filme é Branca de Neve, como que vai colocar uma mulher dessa pra poder ser a protagonista? Aí você olha, olha só os Sete Anões. Olha só isso. Presta atenção. Parece que eles tomaram aquela pílula do Chapolin, de Nani e Colina, ao contrário. Ao invés de diminuir, cresceu. O nome do filme, na verdade, pode ser A Usurpadora. Uma mulher que não é branca vai fazer o personagem da Branca de Neve e Sete Caras Adultos vão fazer o personagem dos anões. Ou seja, roubaram. Roubaram os personagens. E tem como piorar. Se você acha assim, pô, Daniel, tá bom. Aí parou, não vai piorar mais. Não, meu querido, tem como piorar. Olha só quem vai ser a madrasta da Branca de Neve. A Gal Gadot. A atriz que fez a Mulher Maravilha. Aí você me diz, como que a Gal Gadot vai se sentir mais feia do que essa atriz que tá fazendo a Branca de Neve? Que parece um marquito maquiado. Não tem o menor sentido. Você imagina a Gal Gadot perguntando pro espelho. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? O espelho imediatamente responde. É claro que não, minha rainha. Pronto, fim do filme. E pra mim, a parte mais séria dessa história toda, eu vou falar agora. Porque até aí, a Disney querer trocar os atores, querer mudar a história, e ninguém ver o filme no cinema, o problema é deles. Querem falhar a empresa? Querem acabar com a empresa? Que acabem. Sempre vai surgir outras. Mas a parte mais séria disso tudo, está nessa cultura woke, que está se entranhando na cultura dos americanos, não só dos americanos, mas aqui no Brasil também. E que está fazendo muitas empresas quebrarem, e o pior, as empresas quebram, e as pessoas ficam sem empregos. Ou seja, gera um caos econômico. Só pra vocês terem uma noção, aquele anão que fez o Game of Thrones, é Peter, esqueci o nome dele, é Jim Clayton. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza agora, mas eu acho que é isso. Ele fez o Game of Thrones, entre vários outros filmes, e o cara ficou bem famoso. Eu acho que é o anão mais famoso do mundo, né? Então, em uma entrevista, ele falou que a Disney, estava usando anões, pra poder reforçar estereótipos. Aí com a declaração desse jumento, porque é um cara que é bem famoso, e faz filmes em Hollywood, com essa declaração, chegou no ouvido de algum retardado mental, na Disney, e pensaram, exatamente, ele está muito certo, o que iremos fazer? Não iremos colocar anões no filme, da Branca de Neve e os Sete Anões. Olha que grande gênio. Ele fez o quê? Sete Anões ficaram desempregados. Na cabeça do idiota funcional, você colocar anões, pra interpretarem anões, em personagens fictícios, é você reforçar estereótipos. Puta, que p***. Resumindo, o cara tentou lacrar na indústria, o tiro saiu pela culatra, e ele fez sete pessoas ficarem desempregadas. E eu tô falando sete pessoas, nesse filme. Você imagina, em tantos outros que a Disney, ou outras produtoras iriam fazer, escuta um jumento desse, e fala, não vamos colocar anões. Por quê? Porque nós vamos reforçar estereótipos. É brincadeira. E é claro, né? Praticamente todos os anões do mundo, querem matar ele. Resumindo, o cara fez um comentário durante uma entrevista, pra poder tentar lacrar, pagar de inteligente, ele achou que esse comentário dele iria fazer anões deixarem de ser anões, só que não existe isso, não tem como. A única coisa que ele conseguiu ferrar, foi uma classe artística, que já tinha dificuldade pra poder trabalhar, pra poder conseguir papéis, e agora tem muito mais dificuldade. Foi a única coisa que ele conseguiu fazer com isso. Agora, na minha cabeça, a única coisa que me vem a pensar de uma situação dessa, é que um merda como esse, fez isso pensando em não ter concorrência em Hollywood. Por que você pensar comigo? Ele hoje pega praticamente todos os papéis de anões, seja em filme, seja em série, seja em qualquer produção, ele praticamente é a primeira pessoa a ser cotada. E um dos filmes que tinha grande potencial de revelar outra pessoa talentosa e que fosse anão, seria o Branca de Neve e os Sete Anões. E aí, o que ele fez? Ele eliminou qualquer chance de concorrência que ele teria. É a única coisa que eu consigo pensar em relação a essa situação. Eu não consigo ver de outra forma. E tem muita gente que ainda fala, usa esse argumento, você não está no seu lugar de fala. Por isso, você não pode falar sobre determinado assunto. Você não pode falar sobre isso. Como foi o caso do anão vagabundo, que tirou o emprego de sete outros anões. Muitas pessoas falaram, gente, deixa ele falar, ele tem o direito de falar, porque ele está no lugar de fala dele. Vocês não estão no seu lugar de fala. Como se ele representasse todos os anões do mundo, né? Vários anões ficaram putos com ele por causa dessa declaração. E ainda as pessoas passam pano como se ele representasse todo mundo. Ele foi eleito por quem? Pela ADR, Associação dos Anões Retardados, é isso? E outra, esse argumento é de gente burra. Quando a pessoa fala, você não está no seu lugar de fala, por isso você não pode falar isso, isso é argumento de gente burra. Pessoas que não conseguem ter um contraponto. E como essa pessoa não consegue ter argumento, o único argumento dela é o quê? Vou tirar você da conversa, que aí eu saio ganhando. Porque, pensa comigo, se você está no debate e você tem argumentos para poder vencer aquele debate, vencer aquele argumento, é muito melhor deixar o outro falar e você poder contrapor. Agora, se você não tem argumento, o que você faz? Tira o outro debate e você sai ganhando. Agora, eu quero ver um bosta desse ficar doente. Aí vem o médico, receita o remédio para você melhorar. Aí eu quero ver um bosta desse falar, doutor, você não está no seu lugar de fala. Você não está doente, como que você vai passar um remédio para eu poder melhorar? Eu quero ver. Eu quero ver se um merda desse e não toma na hora o remédio para poder ficar bom. Toma e fica quietinho. Ainda usa como supositório o remédio. E muita gente está falando também que esse filme pode ser a flecha do calcanhar de Aquiles da Disney. E por que tem muita gente falando isso? Porque a Disney, há muito tempo, ela não consegue fazer um filme que dê bastante lucro para poder dar um respiro para eles. Ultimamente, ele só tem feito filme ou que se paga ou que dá prejuízo. É só você ver os últimos filmes. Buzz Lightyear deu prejuízo, Peter Pan deu prejuízo, Mundo Estranho deu prejuízo, Pinocchio, se eu não me engano, eu acho que se pagou. A Pequena Sereia ainda não saiu do cinema, mas também não está indo bem. Esse último que lançou agora, Elementos, não sei se tem lacração ou não, mas também foi um fiasco de bilheteria, pelo menos no lançamento. Ou seja, a Disney, ela tem ficado no vermelho há muito tempo. Ela, basicamente, ela está pagando os filmes dela para poder disseminar a lacração mesmo eles não tendo lucro. É por isso que muita gente está falando que o risco é real de falência da Disney. E com isso, a gente vê que cada vez mais aquele ditado é certo. Quem lacra não lucra. Se você está desagradando o seu principal financiador, o seu principal mantenedor para poder disseminar a sua própria visão de mundo que ninguém quer compartilhar, é isso que dá. E outra, eu acho o maior desrespeito em isso que eles estão fazendo. Porque, não sei se vocês sabem, A Branca de Neve foi o primeiro filme lançado pela Disney. Foi o filme que alavancou a Disney e, simplesmente, no maior desrespeito, eles estão pegando essa história e deformando a história como ela foi criada. Eles estão mudando a essência da história, a essência dos personagens. Por exemplo, no primeiro filme da Branca de Neve, quando a gente via no desenho, ela se perdeu, ela foi morar com os sete anões, ela praticamente virou uma dona de casa. Ela cuidava da casa, os anões iam trabalhar, depois voltavam, ela servia os anões, ajudava, limpava a casa. Para quê? Para que ela pudesse continuar morando lá com eles. Mas nessa história desse filme, ela não vai fazer nada disso, não. E, pelo que parece, também não vai ter o príncipe que vai salvar ela. Ela vai ser, tipo, uma feminista guerreira. Na verdade mesmo, eles mudaram a história, né? Eles só estão colocando o título porque eles sabem que, mesmo mudando a história dessa forma, ainda vai ter gente que vai no cinema. Só que a gente sabe que não é a mesma história, A Branca de Neve e os sete anões. É outra história completamente diferente que eles estão usando o título para poder tentar vender e tentar ter público. Por que eles não fazem essa história com outro título, com uma outra temática? Porque eles sabem que ninguém, ninguém vai assistir. Então, esse é o resultado da lacração. A empresa praticamente quebrando, militância de ator burro que ainda tira emprego dos colegas e ali todo mundo se prejudica porque se a empresa quebrar, os lacradores vão ficar sem emprego, se a empresa quebrar, o ator que tentou lacrar vai ficar sem emprego e afeta diretamente a economia. Ou seja, são os jumentos. Comenta aqui embaixo se você vai assistir essa porcaria quando sair no cinema, se você vai levar seus filhos. Eu não gasto um real para poder ver uma bosta dessa. Se me convidarem de graça, eu ainda vou achar que está caro. E para você que ficou até aqui e quer saber como você pode ter uma renda extra ou renda principal trabalhando do conforto da sua casa, é simples, não tem mistério. De tanto me perguntarem como eu consegui mudar a minha vida financeira, muita gente não sabe, mas eu já morei em um quartinho 3x3 de embosso, consegui dar a volta por cima e hoje eu moro em um dos lugares mais falados e mais desejados do mundo. E eu estou falando isso aqui para poder mostrar para você que é possível mudar a sua própria realidade. Ficar de mimimi não leva a gente para lugar nenhum. De tanto me perguntarem como eu consegui fazer essa mudança drástica na minha vida, eu juntei os 10 métodos que eu usei para conseguir fazer isso. Hoje eu chamo esses 10 métodos de fórmula do dinheiro e você pode ter eles e pode usar ainda a sua casa para você poder crescer, ter sua renda extra, renda principal e mudar a sua vida e a vida da sua família. Se você quer saber mais, como você pode dar esse boom na sua vida, ter essa mudança também, clica no primeiro link da descrição ou aponta o seu celular para o QR Code aqui da tela, você vai diretamente para o meu WhatsApp, me chama lá, eu vou tirar todas as suas dúvidas, te explicar como que funciona para você ter essa mudança na sua vida de forma efetiva. Então galera, não perde essa oportunidade única que você está tendo, clica aí no primeiro link da descrição e vai lá para o meu WhatsApp, me chama lá que eu vou te explicar tudo direitinho. Assistam também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui na tela. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Silva de bala.